Estamos de volta para mais um conceito de geografia aqui da nossa playlist e agora nós vamos começar o conceito de hoje, mortalidade infantil, pessoal. É a relação entre o número de crianças que morrem antes de completar um ano e o total de crianças nascidas vivas. Essa taxa é obtida com base no número de crianças que morrem a cada mil que nascem no período de um ano. Então é uma estimativa, você pega o número de crianças que morreram antes de completar um ano e faz essa estimativa pelo número de vivas em um período aí, a cada mil que nasce no período de um ano, tá bom? Então essa taxa vai revelar se o país é desenvolvido ou não desenvolvido porque quanto menor for o número de crianças que morrem antes de completar um ano melhor será a qualidade de vida nesse país. Se esse país tem um número muito elevado de mortalidade infantil em um determinado país o que acontece? A qualidade de vida lá não deve ser das melhores, os hospitais não devem ser tão estruturados, não há um acompanhamento das mulheres ali no seu período de gestação. Então isso revela uma certa qualidade, um certo grau de desenvolvimento ou não para um determinado país. Mas isso aqui é só um dos critérios para se chegar ao IDH. Por exemplo, nós vamos ter outros índices que vai estar aqui na nossa playlist, tá bom? O IDH é um conjunto de indicadores e aí ele chega a um determinado número, tá bom? Até a próxima! Tchau!